E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tá? Hoje é a nossa última aula de arte de 2020. E para fecharmos com chave de ouro, falaremos sobre o tema a arte e transformação social. No início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, a arte gráfica teve grande destaque na Rússia, que na época fazia parte da União Soviética. Os artistas gráficos russos usavam a litografia para reproduzir seus cartazes. As composições originais eram feitas por meio de colagens de fotografias, pinturas e escrita, e geralmente priorizavam cores primárias, como o amarelo, o azul e o vermelho. As imagens escolhidas para compor os cartazes precisavam ser claras e objetivas, já que as mensagens divulgadas neles deveriam ser compreendidas por operários e camponeses, muitos deles analfabetos ou com pouca instrução. Os cartazes os convocavam à participação política com o objetivo de promover transformações sociais. Até o início do século XX, a arte ocidental era geralmente voltada à representação da realidade, ainda que cada artista à sua época tenha feito isso com um estilo próprio. Contudo, desse período em diante, muitos artistas começaram a questionar esse tipo de representação, bem como a questionar também a função da arte. Na Europa, vários artistas aderiram a diversos movimentos que ficaram conhecidos como vanguardas históricas. Essas vanguardas europeias defendiam uma posição experimental para a produção artística, baseada na liberdade criativa. Entre as vanguardas russas, dois movimentos artísticos são muito importantes para entender o contexto da produção dos cartazes. O suprematismo e o construtivismo. O suprematismo teve como maior representante o artista plástico russo, Kazimir Malevich. Os artistas ligados a esse movimento defendiam que a arte não deveria ter a função de representar a realidade. Para os suprematistas, a arte era puramente uma construção plástica. Por exemplo, a pintura de um quadrado não deveria simbolizar qualquer forma real, nem ter a função de ser ou não ser belo. Seria apenas a pintura de um quadrado. O construtivismo esteve preocupado em mostrar uma nova configuração da arte influenciada pela revolução industrial. Assim, ele propôs uma arte que rompia com o passado tradicional, trazendo à tona outras formas de apresentação associadas aos avanços técnicos e tecnológicos modernos, como, por exemplo, as máquinas, engenharia, eletrônica, a evolução fabril, dentre outros. Para isso, os artistas construtivistas utilizaram a tridimensionalidade, o relevo, o objeto industrial, a fotografia, a tipografia, além da moda para expressarem os ideais do movimento. No construtivismo, assim como no suprematismo, a arte também não deveria representar algo. Entretanto, os construtivistas acreditavam que as obras de arte deveriam ter uma função específica, a de contribuir na construção da nova sociedade, e precisavam, portanto, ter uma função social. Agora, vamos falar um pouco sobre grafite? No final da década de 1980, os grafites de um artista anônimo ganharam destaque nas ruas das cidades de Bristol e Londres, na Inglaterra. Assinando suas obras com o pseudônimo Banksy, esse artista só se comunica por meio de porta-vozes para preservar sua identidade. Banksy tornou-se o anônimo mais famoso dos últimos anos. Seu trabalho mudou o olhar sobre a arte de rua. Com o spray, faz críticas políticas à sociedade e à guerra, mas sempre com humor sombrio. A escolha do local a ser grafitada é uma etapa importante na criação do artista, pois faz parte do conceito da obra. Em 2015, por exemplo, Banksy filmou sua entrada em uma das regiões mais conflituosas do mundo, a Faixa de Gaza, no Oriente Médio, onde é proibida a circulação de pessoas não autorizadas. Manifestações também podem virar arte, certo, pessoal? Em 1985, um grupo de mulheres se uniu para manifestar sua indignação contra uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York, anunciada como um panorama da produção artística do momento, mas que contava com apenas 16 mulheres dentro de um grupo de mais de 160 homens. Como forma de protesto, elas espalharam cartazes pela cidade questionando esses números. Nascia então o coletivo feminista Guerrilha Girls. Assim como Banksy, as integrantes desse coletivo não revelam sua identidade. Elas se apresentam em público usando máscaras de gorila e adotam nomes de importantes artistas mulheres já falecidas. Também não se sabe quantas mulheres integram o coletivo, pois ao longo de cerca de 30 anos de existência, mais de 55 militantes já atuaram nele em algum momento. Essas artistas sempre usam materiais gráficos para se manifestar, como cartazes, outdoors, banners, displays eletrônicos, etc. Muitos deles são expostos nas ruas, mas com o tempo as ações dessas ativistas ganharam espaço em museus e galerias. E elas também incorporam a internet como meio de divulgação. Por enquanto vimos como a arte funciona como instrumento de transformação social. Mas como fica a transformação da arte diante desse processo? Para entendermos um pouco sobre isso, vamos falar sobre o artista russo Alexander Rodchenko. Ele procurou expressar sua arte através de inúmeros caminhos sem perder sua voz ativa de contestação. Rodchenko não se contentou em explorar apenas uma linguagem artística e fez experimentações na pintura, escultura, colagem, fotografia e também atuou como designer gráfico e designer de produtos. As experiências suprematistas constituíram uma etapa no processo do artista que logo caminhou para o construtivismo, movimento em que as obras artísticas deviam ter um caráter prático, com o objetivo de contribuir com um cotidiano mais funcional e assim melhorar a vida das pessoas. Diversos artistas construtivistas também eram designers, como o próprio Rodchenko, que foi responsável pela capa da revista Frente de Esquerda das Artes, em que explorou a técnica da colagem. Bom pessoal, com isso eu me despeço de vocês por esse ano. Espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que eu tenha contribuído para o enriquecimento de conhecimento de vocês. Um forte abraço e tchau, tchau gente!